Uma casa que pegou fogo deixou prejuízos para uma família no fim de semana em Governador Valadares. O incêndio foi registrado assim que a moradora saiu de casa para trabalhar. No momento do incêndio, a moradora que estava a caminho do trabalho teve que voltar. O fogo atingiu dois cômodos da casa. A filha dela foi socorrida por um vizinho. Ele arrombou o portão que dá acesso à rua e retirou o bujão de gás da cozinha. Eu acordei cedo, 5 horas da manhã, saí 5 e meia. Aí eu cheguei lá e agora eles ligaram para mim falando que a minha casa pegou fogo. E eu perdi tudo da cozinha, da sala, do salão da minha menina. Estava ligado a tomada, com certeza queimou os aparelhos, o ventilador, tudo pegou fogo. A mãe da moradora foi amparada por amigos ao ver a situação do imóvel completamente destruído. Dias atrás, a mulher avisou a filha sobre um pesadelo sofrido durante a madrugada. Tem um áudio no meu celular que minha mãe falou, filha, eu sonhei, eu sou a cozinha com muito fogo. Depois do rescaldo feito pelo corpo de bombeiros, o incêndio ainda mostra que tem ainda fogo nessa madeira e os moradores têm medo da reignição do fogo. Nesse ponto que é a cozinha, o bombeiro disse que possivelmente foi nessa tomada que teve início o incêndio que espalhou por todo o cômodo, queimando a televisão, o sofá e também a parte onde ficavam os mantimentos da família. Quando nós chegamos aqui, a princípio parece ser um curto-circuito, haviam várias tomadas ligadas no mesmo circuito elétrico. Então tudo indica que é um curto-circuito, mas nós vamos aguardar aqui a perícia, né? A polícia civil deve mandar o perito para cá para fazer a verificação, justamente para dar uma resposta melhor para a dona do imóvel aqui no local. O décimo terceiro salário da Simone, que ela guardou para não gastar, foi consumido pelas chamas, documentos, roupas e até um colchão que estava neste corredor, se perderam no incêndio. Eu trabalhei o ano todo para comprar dinheiro honestamente, aí queimou tudo. Queimou seu dinheiro? Aí queimou meu dinheiro, descei, queimou minhas roupas, estava tudo aqui, ó, no sofá. A gente chamou a polícia militar no local justamente para fazer um relatório sobre todos esses danos aí dela, e depois, posteriormente, ver o que pode ser feito. A moradia ao lado também foi atingida. O forro derreteu com o calor das chamas. Por precaução, a energia foi desligada. Se Angela e as crianças estavam dormindo, e ao escutar uma explosão, conseguiram se salvar, correndo para a rua, em meio à fumaça. Foi um susto, porque minhas meninas estavam tudo dormindo, e se elas não tivessem assustadas na hora do estouro, né, no caso teria pego, e também uma da fumaça também, que elas acordaram. E elas correram? Saíram correndo. O corpo de bombeiros faz um alerta relacionado à sobrecarga de aparelhos elétricos conectados em uma mesma tomada. Não ligue, né, mais de duas, três tomadas no mesmo ponto, que sempre mantém, assim, né, uma caixa, que, vamos falar assim, né, no circuito elétrico aqui, justamente uma caixa independente aqui, um circuito elétrico para cada cômodo da casa para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Se ela tivesse aqui, por exemplo, um distribuidor aqui de energia aqui, ele não teria pego fogo na casa toda. Poderia pegar um parche, mas não pegaria na casa toda conforme pegou. Gente, quem puder ajudar a Simone, moradora da casa que pegou fogo, pode entrar em contato pelo WhatsApp 33998461797. Repetindo, 998461797 aparece aí no seu televisor.